O que é cidadania para você? Para nós é ação. Participar de forma ativa para o desenvolvimento do Brasil. Colaborar para as mudanças que queremos na sociedade. Afinal, precisamos assumir nossa responsabilidade pela construção da vida pública. Nos engajar, sem deixar para o outro ou para depois. Quando a gente participa, assume um compromisso com a comunidade, com o país. E todo mundo sai ganhando. E é assim, exercitando nossos direitos e deveres todos os dias, que fortalecemos a democracia. Há mais de 100 anos, a Votorantim tem um compromisso. Fazer com que cada pessoa desperte para o seu poder de melhorar o Brasil. Para isso, criou o programa Cidadania, que busca ampliar a participação cidadã. Transformar conhecimento em ação. O programa tem uma série de iniciativas que ajudam a conscientizar. Que ajudam a colocar em prática o nosso papel. Assumir nosso papel é dizer sim para o futuro em sociedade. A mudança começa pelas pessoas. Você pode e deve fazer parte dela. O programa Cidadania é um conjunto de iniciativas da Votorantim que tem o objetivo de ampliar a consciência cidadã e fomentar a participação ativa dos indivíduos na sociedade, fortalecendo a nossa cultura democrática. Acreditamos que cada pessoa tem o potencial de ser um agente de transformação e que o nosso dever como cidadão não termina com o voto. Apenas começa. Uma das ações do programa Cidadania é este evento, o Cidadania em Cena. É um evento aberto, transmitido ao vivo no canal do YouTube do Instituto Votorantim. Teremos uma série de palestras e debates sobre os desafios atuais da democracia no Brasil e no mundo, o papel da educação política na formação de cidadãos conscientes, inclusão política e os desafios das eleições de 2020 em tempos de pandemia e fake news. Obrigado pela presença e um bom evento a todos e a todas. Programa Cidadania. Ampliar a participação cidadã, transformando conhecimento em ação. Legenda Adriana Zanotto E sejam muito bem-vindos a partir de agora, a partir de agora, está vendo? Até quem tem experiência, né? Fica nervosa, fica tensa quando vai abrir o evento, o segundo dia do Cidadania em Cena. Eu sou Roxane Re, jornalista, radialista, já passei pela CBN, Estadão, Rádio TV Cultura, agora estou no Jornal da USP no ar, diariamente, às sete e meia da manhã, lá você pode acompanhar a repercussão das notícias do dia, e também a produção científica da Universidade de São Paulo, estão todos convidados quando quiserem nos acompanhar. Agradeço mais uma vez a oportunidade de apresentar esse evento, discutir um tema tão relevante para a sociedade, num momento tão sensível também para a sociedade, nesse ano de 2020, que é de pandemia, mas é um ano de eleições, nós temos muito o que debater em espaço de tempo curto, e nós estamos trazendo para você todos esses dias importantes figuras que estão estudando o tema. Vejam só, sejam bem-vindos, então, a este segundo dia para hoje. Nós... Vamos, então vamos, vamos começar o nosso evento.